o olivalente aqui com mais um vídeo aqui nesse canal hoje vou mostrar para vocês como fazer um requadro de uma maneira muito fácil quando você colocar as réguas para fazer seu requadro você vai conseguir fazer sozinho sem que quando para quem não é inscrito no canal se inscreva no canal clique no Sininho opções todas para receber todos os vídeos que posto em primeira mão aqui nesse canal aumentando assim os seus conhecimentos e tirando suas dúvidas para aumentar seus conhecimentos e tirar suas dúvidas o canal é aqui aqui é o canal é bom pessoal antes do vídeo eu quero fazer um agradecimento a todos que se inscreveram no meu canal é uma satisfação muito grande ter atingido os mil inscritos sei que para muitos mil inscritos é muito é pouco é irrelevante mas para mim que comecei fazendo vídeo simplesmente para ajudar as pessoas pensando que sempre as pessoas perguntavam para mim como fazer aqui como fazer ali então eu quando eu criei o canal foi pensando em ajudar as pessoas a fazer as coisas da sua própria na sua própria na sua própria casa uma maneira muito fácil então e fácil simples e sozinho às vezes e mais econômica também então a satisfação muito grande ter atingido os mil inscritos agradeço a todos os inscritos Deus abençoe a todos vocês e que em dois mil e vinte e um eu continue fazendo vídeo vídeo que vocês possa curtir os vídeo e o principal que eu posso ajudar vocês nos afazeres de vocês tanto para ganhar dinheiro ou em casa também então é uma satisfação muito grande minha e até atingir atingir atingidos mil inscritos e beleza muito obrigado a todos vamos ao bom pessoal vou mostrar para vocês hoje aqui uma maneira de vocês colocar as réguas quando vocês forem fazer os requadros uma maneira bem bem fácil né que quando você for tanto para colocar quanto para retirar vai ficar mais fácil 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 então tem um segredinho aqui ó que nós estamos fazendo esses requadro aqui ó esse vídeo é um vídeo bem rápido eu vou mostrar aqui para vocês aqui coloca as réguas sempre vocês prega um prego na parte inferior da régua dos dois lados ó aqui ó e lá e lá perfeito e pelo lado de fora a mesma coisa o porquê dos pregos os pregos vão ajudar você a fixar caso a régua os grampos mexa qualquer coisa a tua régua vai estar sempre no nível correto perfeito e para você retirar as réguas também fica bem mais fácil você pode tirar os grampos primeiro depois você retira a régua vou fazer o requadro aqui depois eu mostro aqui ó vou tá arrancando essa régua aqui que é o outro lado que tá fazendo para adiantar para vocês ó a beleza não Jeezro então vou mostrar sozinho mostrar os prego aqui e tal o que vocês vão ficar fácil arrancar os campos sem querer precisar tá segurando tá vendo ó tirei os pregos esse prego que tá segurando e esse outro aqui também ó então aí aí fica fácil só dar uma puxadinha aí ó é perfeito o lado de fora ó a régua tá aqui o lado de fora só dou lá é uma leve escoradinha e aí e aí tranquilinho perfeita valeu aí ó retirada a régua muito fácil tá aqui os pregos dessa você cadê o prego aqui vou mostrar esse lado aqui tá melhor aqui ó aí é só retirar os pregos e agora fazer o acabamento aqui fechou para quem gostou deixa um joinha para nós aí e até o próximo vídeo polivalente em ação